Bom dia a todos, represento o Centro Ativista Boitatá, interpreto de Rodrigo Bauer e Vantuir Cáceres, o primeiro e o último mate. Eu sou do tempo em que a infância se relegava aos brinquedos. Na conversa dos adultos, guri não metia o tempo. Obedecia aos mais velhos, fosse como fosse o serão. Não tinha vontade própria, nem ganhava no chimarrão. Quando fiquei mais taludo, olhava a cuia rodando. E o meu avô, velho sábio, ficava me observando. Um dia esquentou a água, cevou a erva e não embate. No seu olhar, nos meus olhos, serviu o meu primeiro mate. Alguém pega um troféu, ergue meus olhos da terra, pra me encantar com o céu. Eu devo aquele momento, muito do ponto que sou. E em cada mate eu encontro, os olhos do meu avô. Ao passo lento das horas, fui pouco a pouco crescendo. Enquanto os piás viram homens, a homens envelhecendo. A vida é que nem o mate, que é príncipe expulando. Sacia a sede da alma e aos poucos vai se lavando. Um dia vi que seus olhos já não brilhavam tão forte. Talvez enxergasse a sombra, o quanto negro da morte. No seu derradeiro leito, chegando para o arremate. Eu vi que o velho gaúcho, sentia falta de um monte. Embora lhe proibissem, tomei pra mim este encargo. Cê não havia esperança, pra que privado do amar? Jamais esqueço seus olhos, olhando os meus sorrateio. Cê vem o último mate, pra quem perdeu o primeiro. Cê vem o primeiro. Ao passo lento das horas, fui pouco a pouco crescendo. Enquanto os piás viram homens, a homens envelhecendo. Cê vem o primeiro. A vida é que nem o mate, que é príncipe expulando. Sacia a sede d'água e aos poucos vai se lavando. A vida é que nenhuma tem, os poucos vão Se lavando Muito obrigado Obrigado